Bom dia Hoje vocês vão viajar comigo Bom dia Oi, meu amor Tudo bem? Você dormiu bem? Você vai ficar com saudade de mim? Ai, que sono Bom dia, gente A Carol vai pro Brasil e eu vou ficar sozinha Então, agora são exatamente 4 horas da manhã A gente tem que ir pro aeroporto Pra Carol poder chegar lá por umas 5 horas E pegar o voo lá por umas 6 e pouco Então, nada como uma noite de 3 horinhas de sono, né? Vem pro muro Você não sabe o que que tá acontecendo hoje, né? A Mami vai viajar Ó Ela tá se arrumando pra sair Tá tudo bem? Tá animada Tá animada Ainda tô dormindo, né? Assim Ai 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 Mãe, vamos lá? Não. A gente tem que ir. Eu estou indo para o Brasil! Está feliz? Nossa, agora eu estou ficando. Eu ainda estou andando sonâmbula, dormindo. Agora que eu estou começando a acordar, está começando a me dar um ânimo. É cinco da manhã, gente. Cinco e qualquer coisa da manhã. Faz três anos que eu não vou para o Brasil. E o Dani faz cinco. Música Já dei tchau para o Dani. E hoje não tem comprinhas para mim no Duty Free. Porque eu acho que o meu embarque é bem long game. Então tem que ir meio que correndo, achar o portão de Nike. Música Cheguei em Paris. Próximo voo é Paris-SP, depois São Paulo-Curitiba. Estou muito cansada. Vou apertadinho. Olha quantos voos. Onde estou eu agora? Esse aeroporto aqui de Paris é o maior que eu já vim. Eu já passei, não sei. Eu estava com medo que o meu tempo de escala não ia dar tempo. Que ia ficar muito apertadinho. Porque eu tinha uma hora e... Acho que tem uma hora e meia para o meu próximo voo, mais ou menos. Mas graças a Deus era topar Air France. Daí foi bem rapidinho assim para chegar. Cinco minutos já cheguei no outro portão aqui. Vamos poder sentar um pouco, descansar. E ir no banheiro porque eu estou apurada. Gente, olha as lojas desse aeroporto. Isso é só um terminal do aeroporto. Uma parte pequenininha desse aeroporto. Bem pequenininha. É muito grande aqui. Meu portão acho que é o K41, se eu não me engano. Que legal. Eu pedi... Quando eu fiz o check-in já. Eu pedi a perfeição vegetariana para mim. E daí eu não sei se eles ia funcionar ou não. Não antes de fazer o check-in online já. Mas funcionou. Eles trouxeram certinho no meu assento. Sem eu precisar falar nada. De uma comidinha aqui gostosa. Isso eu não vou comer porque tem ruim. Mas deu certo. Achei isso muito legal. Mas... Cuidado deles. Só um petista. Achei isso. Achei isso. Achei isso. Achei isso. Achei isso. Achei. Bom dia, gente, tudo bem? Finalmente cheguei, cheguei ontem à noite, na verdade, mas eu tava tão, 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 tão cansada Que não deu, não deu pra filmar mais Olha que dia lindo de sol Oi Já vou Visual de Brasil, verão, carol de verão Alpargatas da Havaiana Que o meu irmão me deu de aniversário, Natal, vocês viram, né? Adorei, bem confortável Você tá filmando? Eu tô filmando, eu tô falando com eles Nossa, meu cabelo tá ficando bem... ele ficou bem... agora tô falando com você e com eles ao mesmo tempo Meu cabelo tá... ele ficou mais volumoso aqui Aqui? Quando eu tomo banho e deixo ele secar lá, assim, natural, no ar, assim, ele não fica assim, desse tamanho Eu acho tão mais bonito, assim, porque senão ele fica sempre assim... Você acha mais bonito do mundo? Eu acho Deixa eu me gabar um pouco do meu pai agora pra vocês Olha o capricho, tudo o pai que fez, esse jardinzinho... deixa eu mostrar por aqui, assim... Olha que lindo Meu pai podia ser... Como é que fala? Paisagista, paisagista E olha essa bromélia, esse tipo de bromélia, eu nunca tinha visto Ela não tem... olha que linda Ela não tem nada de terra, nada de nada embaixo Ela... como é o nome, mami? Aérea? Aérea, sei lá Ela acha que é esse o nome Eu não sei do que que ela vive Porque ela não tem nada, dica de nada, de solo Ali, ou de... né, não tem uma outra planta pra se prender também nela Coisa mais linda Gente, olha que calor nesse Brasil Ai, que delícia É tão estranho estar aqui de novo Porque eu cresci aqui, eu cresci nesse bairro A gente nunca se mudou Eu nasci naquela casa, naquele terreno, né, numa outra casa, mas lá E cresci aqui Então, andar por aqui é tipo andar em casa pra mim Nossa, mãe Tô indo ali numa lojinha Comprar um presentinho pra vó do Dani Porque ela tá de aniversário e hoje eu vou lá de tarde De tomar um chá, um café E daí o plano pra amanhã eu não sei Eu vim assim pra ficar com os meus pais, pra passear, né, pra ver uns amigos, umas amigas E vou tentar levar vocês juntos nos passeios que eu vou fazendo Aqui não tem faixa pra atravessar, né? Onde a gente atravessa? Tá tudo igualzinho, gente, igualzinho Algumas casas novas, assim Alguns detalhes novos, mas tudo igualzinho Me explica isso É, sei lá, 10 horas da manhã Tá tudo fechado as lojinhas que eu queria ali, ó Olha, gente, que lindo Essas bolachinhas pra dar de presente Eu tinha pensado em ir ali na Bel presente Eu não sabia que tinha essa loja aqui também Ah, aqui a gente abri em agosto Ano passado, é pouquinho tempo aí Tá muito legal, muito bonito as coisas Gostei Vai dar pra achar um presentinho pra vó Eine aqui Muito bonito Olha quanta coisa boa Nossa, tá demais essas trepadeiras aqui no Galho da Árvore Eu tava falando pra minha mãe Eu tô passeando no bairro com a minha veinha Com a Mami, vem? Aí eu saí da casa assim e falei pra mãe Nossa, esse bairro é tão lindo, né? Ela falou, nossa, a gente fez o mesmo passeio com o Samy, o meu irmão Também um dia depois que ele chegou Pra ir na mesma casa da minha tia E ele falou a mesma coisa A gente esquece, né? Muita coisa assim da infância, sei lá Olha essa rua, por exemplo Que coisa mais linda Essas árvores devem ter Sei lá, né, Mami? Uns muitos, muitos anos Ou mais Nossa, é muito lindo Quando eu era criança Nossa, a gente Nossa, tinha verões assim Que a gente ficava, você lembra disso, Mami? Até as nove da noite De bicicleta andando na rua Até escurecer mesmo Com a Cris Com o Marcelo E a Juliana, né? Irmão do Marcelo Os vizinhos, crianças dos vizinhos E aí a gente andava de roller aqui, ó Ali tem uma rua sem saída A gente andava de roller ali E ficava dando volta E o desafio era fazer curva Com um pezinho na frente do outro Ai, muitas, muitas lembranças Daí agora há pouco Passaram três meninos de bicicleta aqui Falando português Falando português Eu falei, aqui as pessoas falando português na rua Aí eu falei pra mãe Nossa Gostoso ver que as crianças ainda podem andar de bicicleta na rua também Mesmo estando muito perigoso Cidade de Curitiba Acho que é uma das mais perigosas do Brasil Pelo que eu ouvi falar Eu ouvi dizer Mas, claro, deve ser tipo Sei lá, no centro, não sei E eu não sei O que eles usam pra determinar isso Ah, aqui é a Maria Pia Doceria Vou ter que vir aqui um dia também Não vou poder comer nada Mas Ah, que legal É mesmo É na frente da casa das pessoas, assim? É, ela mora no Chicago Ai, que legal Né, tem que vir aqui Mas eu não vou poder comer nada Ah, que legal É legal ver que Mesmo estando cada vez mais perigoso As crianças ainda estão Andando de bicicleta na rua Brincando na rua Que isso eu acho que é uma É uma das lembranças melhores Que eu tenho da minha infância Assim, poder ficar o dia inteiro A tarde inteira com os vizinhos Correndo pelo bairro inteiro Andando de bicicleta De roller a pé Brincando de pega-pega De polícia e ladrão Esconde-esconde Muito legal Que coisa mais linda A minha venha me ultrapassou Tá lá na frente já Minha tarde foi super gostosa Cheguei um café Fui num café de aniversário Da vó Anne E a vó do Dani E agora cheguei em casa Tô fazendo janta juntos O Papi A Mami E eu E olha que bonitinho Esses cogumelos E agora a gente vai jantar E depois eu vou editar esse vídeo E tentar finalmente postar um vídeo Pra vocês de novo aqui Então um beijo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau